Vai muito mais profundo do que simplesmente uma zoeira com os cristãos e valores familiares. Se você ver simplesmente a simbologia que está por trás, simplesmente do logo, se você ver que nas escrituras diz que a usura, que é o meio que os bancos usam para ter lucro, era algo repudiado. Esses jesuítas, não, jesuítas não tem a ver com Jesus não, só um parece, enfim, são pessoas malignas, eles não têm limites, eles culturam simplesmente o ego a si mesmos, o lucro acima de tudo, e claro, tem um certo ser aí que também culturou o próprio ego, Lúcifer. E entre muitos outros nomes que ele teve, quando ele deu valor, colocou o ego acima de tudo dos princípios, foi o que levou a rebelião, foi o que levou a inveja e todo o resto. Então, se você está sempre colocando o seu ego acima de tudo, o seu eu, é aí que você está servindo ao mesmo ser, está coagindo com o mesmo propósito, aquele que serve a si próprio. maçonaria, essas grandes igrejas, você vai ver que também são formadas por maçons. O que eles fazem lá? Ficam orando em voz alta, ficam fazendo, ó, estou ofertando aqui, fazem coisas que é para os outros ver, eles não fazem para ninguém, eles fazem para si, fazem para o próprio ego. se as igrejas estão, são formadas por pessoas corruptas, se a intenção é corrupta, as pessoas que vão lá se corrompem, ou já eram corruptas. E ficam um lugar cheio de pessoas corruptas, foagindo e dizendo que é certo, mascarando. se o senhor é o nome de Jesus seria a representação do Messias. Lúcifer é seu meio de vencer através da ilusão, da enganação. Fazer você pensar que o que é mal é bom, e o que é bom é mal. Te apresentar algo e falar, ah, se liberte de conceitos. E Santander, então, Tiago não gosta de falar. Então, mais uma vez, o que define seu caráter são seus princípios. Seus princípios vão determinar suas ações e intenções. Às vezes a pessoa não toma ações malignas, mas tem as intenções. E a sua moralidade é o que impede. Mas princípio é algo que forma o caráter da pessoa. Princípio. O que foi tirado de nós. Foi, categoricamente, desde o nosso crescer, desde a nossa formação, a gente é forçado a viver em um ambiente hostil, uma selva. Por exemplo, você que estudou escola estadual, ou até particular, você se vê num ambiente hostil, onde o ego é cultuado o tempo todo. Antes todos têm autoestima bombardeada, e é sempre uma disputa, parece uma selva. Você já cresce nesse tipo de ambiente, é forçado a estar no ambiente assim. Você cresce cheio de traumas, cheio de uma perspectiva diferente do mundo e das pessoas. Fica fechada, primeiro que se magoar, que se expressar. Você é você. Porque se você se expressa, ser inteligente, te rejeitam, te atacam. Se você é bom, te rejeitam, te atacam. Você tem que ser mediano, você tem que ser igual a todo mundo. Você tem que ser mais um. Mais um e meio de uma multidão. Se você não é assim, você é martelado. E o mesmo anel é as igrejas, tem que ser igual, tem que ser diferente. Se você não vai pra igreja, você vai pra inferno. É. É sempre um culto ao ego. E aqueles que são iguais a todo mundo, né? Ah, eu tô aqui nos padrões, eu sou correto. Se você não é igual a ela, de um jeito, ela te ataca, te julga. Ela vê alguém melhor, ou alguém solto, livre, tá com ódio da sua pessoa, julga, ataca. É sempre o culto ao ego. O que eu posso dizer? Crianças vendo as coisas obscenas e tudo mais, as loações, as bombas, as usuras, o lucro que esses bancos têm. É a história deles, quem criou eles, quem tá formando eles, o que significa os lobos desses bancos, com a simbologia. Aqui nesse presente, as pessoas só falam de conspiração, e o tal de tudo é conspiração, e não para pra olhar, não para pra observar. Querem a vida num padrão, querem a vida tudo igual. Querem a vida sempre previsível. Então, acorde, busque um pouco a verdade e se liberte. Se liberte de conceitos que você pode ter nem fazer ideia. Você pode estar servindo algo muito maligno, coadindo, com o mesmo propósito de algo muito maligno e não fazer ideia. E é isso. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí